Meus queridos Rogério e Jaqueline, nesse dia em que diante de Deus vocês vão firmar um compromisso entre si, um compromisso por toda a vida. A CIDADE NO BRASIL Na saúde e na doença, todos os dias nossa vida. A CIDADE NO BRASIL Boa noite, amigos. Eu e o Rogério queremos agradecer a presença de todos. Queremos agradecer principalmente a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fez esse milagre em nossas vidas. E vamos aproveitar a noite que foi pensada em cada detalhe para vocês. Um beijo, boa noite. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL